O Carlos Belo estava coordenando todo o trabalho aqui, gostaríamos de saber como é que foi conduzir este congresso para nós que estávamos transmitindo ao vivo, pareceu que foi, escorreu tudo bem, mas o senhor como organizador com certeza tem uma visão mais ampla e mais apurada de como foi isso. Primeiro, bom dia, bom dia ao nosso amigo da TV Tradição e com o senhor a palavra. Um abraço a todos que estão nos assistindo neste momento, tivemos a honra de estar presidindo este congresso o 63º congresso aqui na cidade hospitaleira de Uruguaiana, onde fomos muito bem acolhidos e quanto ao congresso que tivemos aí, várias atividades que fazem parte do congresso previsto no Estatuto e no Regulamento Geral do MTG. Nós fomos convidados na condição do conselheiro Benemérito do MTG, fomos convidados pela direção, através do nosso grande baluarte do tradicionalismo atual, que é o Manuelito Carlos Savarias e seu vice-presidente na Iroli, para vir aqui presidir este congresso. Esse convite foi homologado pelo conselho no dia 1º de novembro, na convenção extraordinária em Porto Alegre. E aqui estamos, juntamente com vários companheiros que fazem parte da direção deste congresso. e um dos primeiros vice-presidentes, o Ciro Vink, e o segundo, o Sr. Stavili, o professor Stavili, como relator geral, o nosso grande amigo, que tinha o prazer de conhecê-lo, que não conhecia, lá do Dauro Soares, e como secretário-geral, o decano também, que nasceu dentro do movimento atracionalista gaúcho, o Helio Ferreira. Então, com a parceria destes companheiros, tivemos a chance de poder conduzir, com o melhor acerto possível, o andamento dos trabalhos sobre as propostas e proposições apresentadas pelos tradicionalistas, que se fizeram presentes aqui, através de seus autores, que estiveram presentes, seus relatores, e conseguimos realmente vencer essa tarefa. Mas por que conseguimos? Porque nós tivemos apoio e, principalmente, a presença dos senhores patrões, das entidades tradicionalistas, peões e prendas, a participação que é regulamentar de todos os conselheiros, titulares e suplentes, e dos senhores coordenadores e coordenadoras daqui. Tivemos também o apoio, nesse congresso, do Poder Público Municipal, com a sua participação em presença, também da presidência da Câmara Municipal daqui da Uruguaiana, entre outras autoridades. Alguns deputados, inclusive, nós tivemos aqui, recebemos aqui com muita satisfação e alegria, a presença do secretário de Estado também, Vitor Orovo, que é da Cultura, do Rio Grande do Sul, representando o senhor governador, Guilherme Sartori. Entre outros, o deputado Posse Bom, também, esteve aqui, várias autoridades. Então, nós, sinceramente, eu me sinto agradecido por ter tido esta oportunidade em minha existência como tradicionalista. Para mim, foi uma honra, foi uma grande aprendizagem, até porque eu não tinha ainda, até este congresso, presidido um evento de tamanho e envergadura, como é o Congresso Tradicionalista Gaúcho. E eu, sinceramente, agradecer também à imprensa que esteve aí, principalmente ao amigo aqui da TV Tradição e sua equipe, que não me diram esforços para estarem presentes e que deveriam, sinceramente, nos eventos das regiões, entidades, que procurassem a nossa, permita-me, a nossa TV Tradição para divulgar, porque vocês têm uma extensão muito grande, não a nível local, estadual ou nacional, mas, além disso aí, que assistem os feitos que são realizados pelo Movimento Tradicionalista Gaúcho, seja através de congresso, convenção ou até atividades que, no dia a dia, o MTG vem desenvolvendo. Graças à sabedoria e à inteligência do Saurisa, que é o presidente e sua equipe, nós estamos muito contentes com a administração e temos a certeza que o movimento, enquanto tiver um gaúcho, ele vai continuar existindo. Melo, como muito bem colocaste, tiveram aqui várias autoridades. O novo secretário de Cultura, o deputado Pozobon, representando a Assembleia, o secretário representando o governador, o prefeito municipal, entre outros que aqui estiveram, o prefeito de outras cidades, que eu vi que também se fizeram presentes aqui. E isto mostra uma ligação forte do poder público com o tradicionalismo. Essa relação se comprova a cada evento que nós transmitimos ao vivo. Como é que tu vê isso? É uma boa relação e, ao mesmo tempo, de ajuda mútuo, não é? Realmente, isso aí chama-se reconhecimento. Reconhecimento das autoridades públicas em ver, finalmente, que o movimento nacionalista gaúcho é uma entidade não governamental, mas que presta relevantes serviços à comunidade do Rio Grande e de todo o Brasil, né? Até porque tem várias entidades, federações aqui no Brasil, que saem disso e se espelham sempre naquilo que é feito aqui no Rio Grande do Sul, através dos trabalhos realizados pela administração atual. Para encerrar um comentário, em alguns momentos do Congresso, houve disputas bem acirradas em relação às propostas. O que é da natureza, né? As pessoas têm opiniões diferentes. Com todo o seu histórico dentro do nacionalismo, acha que este Congresso foi diferente ou é normal, é por aí mesmo? Eu acho o seguinte, as mentalidades estão mudando bastante, inclusive com a participação da juventude. O andamento dos trabalhos foi de forma bem equilibrada, o acirramento entendo que não deva ter ocorrido, porque fizemos todos os trabalhos aí decididos, apoiados sempre pelos congressistas. Nós não estávamos aqui, nem estamos aqui para impor nada, a não ser trabalharmos de comum acordo. Até porque eu entendo que um ser humano, ser acornador, conselheiro, presidente, sei lá, ou presidente do Congresso, nós somos alunos. E como alunos estamos aqui para aprender com todos os demais. Agradecemos por isso. Essas foram as palavras do presidente do 63º Congresso Tradicionalista Gaúcho, que se realiza na cidade de Uruguaiana, o senhor Carlos Melo, que também é conselheiro benemério do movimento tradicionalista gaúcho. Suas considerações finais? E vamos nos preparar, porque daqui a pouco teremos a sessão, a última sessão e a sessão de posse, né? Exatamente. Nós queremos dizer o seguinte, que agora às 11 horas da manhã, nesta data, 11 de janeiro do ocorrente ano de 2015, será impostada, será a nova administração, os novos conselheiros eleitos, coordenadores das regiões, que são 30, e vão assumir hoje aqui no Congresso. Inclusive, vai assumir também a própria diretoria do MTG, com nova composição, sempre tem que alterar, alguns querem continuar, outros, às vezes, profissionalmente, não tem mais, né? Mas que sempre fiquem colaborando. Então, às 11 horas agora, nós teremos aqui a sessão de encerramento para participação, não só de minha, mas de todos os presentes, e de todas as autoridades que aqui vierem, que estão chegando aí, e também a posse dos eleitos, que será impostada por esse peão que o Voz fala, e depois encerra a minha atividade aqui. Agradeço por tudo isso, e mais uma vez, para mim, pela primeira vez, em realizar esse trabalho, foi um aprendizado muito grande, porque eu estava afastado há muito tempo, né? Mas nunca deixei de ser tradicionalista, aluno. Um abraço para vocês. Muito obrigado, presidente. Um bom encerramento dos trabalhos aqui do Congresso de Guaiana. TV Tradição, a cultura gaúcha para todo mundo ver.